E da Patrícia Piaça de volta comigo aqui no Balanço Geral. A Patrícia vai trazer mais detalhes sobre o caso da morte dessa criança que caiu do terceiro andar de um prédio em que a Redinha cedeu. Patrícia, com você. Pois é, infelizmente, essa tragédia que aconteceu na última sexta-feira, o Matheus teve a morte cerebral confirmada. Eu estou aqui com os pais dele, o Loares, a Josiane e também o Anderson. E eles vão contar pra gente um pouquinho de quem era o Matheus. No momento do acidente, estavam em casa a Josiane com os dois filhos, né? O irmãozinho também do Matheus. Josiane, conta pra gente o que aconteceu ali e meus sentimentos primeiramente. Obrigada. Eu quero agradecer a todos pelas solidações, pela perda do Matheus. Obrigada a todos. E eu estava na sala, a gente estava assistindo o filme, estava ele, o Matheus, do meu lado e o Gustavo também. E como eu sou artesã, eu gosto de fazer trabalhos artesanais. Aí nós trabalhando aí, como é coisa de irmão, um pegou o brinquedo do outro, o mais velho, saiu correndo e foi pro quarto e fechou a porta. Aí não passou nem segundos, foi segundos. Aí eu fui correndo atrás, falei, abra a porta. Quando o meu filho abriu a porta, a redinha já estava obstruída. Aí no momento, foi segundos. Eu corri do jeito que eu estava, corri pra baixo e peguei pra poder salvar o meu filho, né? Eu consegui tirar ele do local. Sei que não, não é o recomendado. Eu, no desespero de mãe, pedindo, né, pra força, Deus me ajudar num momento. Logo, a vizinhança, que é uma vizinhança muito boa, tinha muita gente solidária, muitas pessoas que me ajudou muito nesse momento. Mães também, que sentiu a minha dor, que a minha dor no momento estava imensa. E teve mães que me abraçou. Eu quero agradecer as mães que me acolheu naquele momento. Me ajudou a pegar a documentação do Matheus, me ajudou a subir, me ajudou. Eu quero agradecer também o bombeiro. Eu não sei o nome, são dois bombeiros, eu não conheço o nome, mas eu quero agradecer de coração. Eu quero agradecer também a SAMU, a estrutura da SAMU, que foi duas viaturas. A equipe que estava no momento do acidente, é uma equipe maravilhosa. Eu quero agradecer a equipe que salvou meu filho, que acolheu meu filho, que fez o impossível pra trazer o Matheus de volta. Porque na hora do atendimento, demorou um pouquinho mais. É porque a gravidade do acidente foi muito grave, né, por causa da queda. E eu quero agradecer a doutora, não conheço ela, eu quero agradecer a doutora. Eu quero agradecer os enfermeiros, eu quero agradecer todos que, no momento, fez o que eles... Tem pessoas que eu vi lá que estavam suando pra poder trazer a vida do meu filho de volta. Eu quero agradecer eles de coração. Nossa, eu agradecer assim muito que eles fez tudo pelo meu filho. Aí, depois que ele estabilizou ele, as duas viaturas. O primeiro foi o bombeiro, né, eu fui um bombeiro na frente, me dando suporte psicológico. É até a entrada do hospital, que a gente estava no Gol. Nossa, gente, o Gol é um hospital maravilhoso. A equipe é maravilhosa. A gente até agradece o casal, porque nesse momento de dor, né, eles estão tirando esse tempo pra falar com a gente. O Matheus, ele segue ainda no hospital, porque a família decidiu fazer a doação dos órgãos do Matheus. É um procedimento que a gente sabe que tem que esperar todo o protocolo, é todo o momento. Agora, a gente também recebe vocês aqui, porque vocês queriam fazer um alerta em relação à redinha, né? Me conta, quanto tempo existia essa redinha ali? Vocês sabiam que precisava fazer a troca? Tinham noção da validade ou não? É algo que, de fato, a gente acaba esquecendo ali, né? Vou conversar com o Anderson, pai do Matheus aqui. Conta pra gente, Anderson, meus sentimentos. Então, em relação a essa redinha, a gente muitas vezes fazia a expressão somente visual. E não é certo. O certo seria eu ir lá, pegar, dobrar ela, ver se ela estava ok. Porque sol, insolação, chuva, ela fica deteriorada, né? Então, a gente, quando a gente vê lá, estava ok, estava a redinha tudo perfeita lá, o visual dela estava ok. Foi uma fatalidade, mas a gente fica decepcionado, acidentes acontecem. Então, eu quero alertar para a pessoa não ficar só ver e achar que está bom. Vai lá, dá uma olhada, confere. Eu trabalho em uma empresa que a prioridade lá é segurança. E lá, toda semana, eles fazem inspeção em mato. Eu sou mecânico, eu faço inspeção, confiro o botão de emergência. Então, e chega na casa da gente, muita gente, a gente esquece do trabalho e pensa só lá. Ah, não, vamos levar. O que a gente aprende nos outros lugares, vamos levar para a vida inteira. Não fica só em nenhum lugar, não. O senhor estava conversando comigo, que faz questão de falar quem era o Matheus. Quem era o Matheus? Ah, o Matheus era uma pessoa alegre, boa. Eu acho, na minha opinião, sincera, quem perdeu não foi só eu, não. Quem perdeu foi o mundo. O mundo que perdeu ele. O mundo que perdeu ele. Você noticia aí, muita notícia ruim, muito estrupo, muita gente que maltrata criança, mata pessoa. Muita gente ruim. Inclusive, no meu prédio, existe gente ruim também. Existe gente ruim, existe gente que já xingou meu filho. Existe gente que já tentou bater no meu filho, já tentou colocar cachorro em cima do meu filho. Existe muita gente ruim. Mas o Matheus deixou um legado de amor. Quem perdeu foi o mundo. O Matheus, eu como mãe, nossa, foi um presente. O Matheus foi um presente de Deus na nossa vida. Só isso que eu tenho a dizer. Tá certo. Muito obrigada por essa entrevista, que a gente sabe que vocês estão num momento muito delicado da vida de vocês. Deixo aqui nossos sentimentos e repito aqui, né, Oluares, que o Matheus vai ter essa doação de órgãos, uma decisão da família aqui, né, e para depois fazer então o velório e o sepultamento dessa criança que partiu tão cedo com cinco anos de idade nessa tragédia, Oluares. Obrigado, Patrícia. Nossos sentimentos à família. Obrigado, Patrícia.